Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Starship Troopers, versão demo aqui no canal do Aki, mas por exemplo, vocês comigo. E galera, pra quem acompanha o canal, né, sabe que nós acompanhamos lá o grande evento da Slytherin, onde ela anunciou diversos jogos que ela tá trabalhando, que ela vai lançar. E um desses jogos era exatamente o Starship Troopers, finalmente eles liberaram a versão demo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser baixar e jogar um pouquinho também. Esse é um jogo bem interessante, ele é um RTS puro, vocês vão ver aqui como é que funciona, tá? E eu quero passar aqui as minhas primeiras impressões pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos jogar aqui, né? Vamos na primeira missão aqui, ó. Acabei de jogar ela, galera, tá? Só pra deixar claro, só pra me acostumar aqui, me habituar um pouquinho com o jogo. Vamos jogar ela aqui e daí eu vou conversando com vocês. A batalha de Klendathu. A day that will live in infamy. But from tragedy springs hope, as the Federation rebuilds its fleet, bigger and stronger than before. To fuel this war machine, all eyes are now on Kualasha. Once an isolated outpost, this mineral-rich world has become a key part of humanity's battle for survival. But the planet's vital mining industry may now be in danger, after reports of bugs on the surface. And so the mobile infantry answers humanity's call. These brave men and women will defend Klendathu from any insect aggression. Ok, galera, let's go, né? Bom, vocês viram, aconteceu a grande guerra lá, os negócios tudo estourou, mas finalmente tá surgindo aí alguma oportunidade da humanidade se reerguer. E Kualasha, que é um dos planetas ricos em minério, é um planeta aqui essencial para a reconquista, a ascensão humana de novo, né? Então por isso que a gente tá indo aqui eliminar esses insetos que estão dentro das minerações, das mineradoras aqui, né? Das minas. Isso aqui é a dificuldade, tá, galera? Eu vou jogar na dificuldade normal mesmo, vamos pra guerra, e vou mostrar pra vocês como é que funciona mais ou menos. Vocês viram que foi bem legal jogar, galera? Porque, assim, obviamente tem as suas diferenças, tá? Mas me lembrou bastante quando eu jogava StarCraft. Eu joguei StarCraft por muito tempo, então achei bem da hora isso. Caramba, a gente ia pra aquele ponto pra gente salvar a galera que veio pra cá, né? Que agora tá com problema, porque tem mais insetos do que eles esperavam que iria ter, né? Eu vou me posicionar aqui pra atacar, galera. Eu já vou explicar alguns aspectos do jogo aqui pra vocês. E ele manda a gente não ser herói, assim ele não vai ter que me levar de volta em um saco plástico. Coloquei esses insetos aqui são pequenos, mas não existe um inseto que não seja inofensivo, então é melhor amassá-los de uma vez, né? Galera, é o seguinte, tá? Deixa eu falar de alguns aspectos aqui do jogo. Primeiro, essas aqui são as minhas unidades, são unidades de rifle comum, tá vendo? Eu posso selecionar todas aqui, eu posso selecionar uma ou outra. Elas têm algumas habilidades especiais aqui, tá vendo? E elas também vão evoluindo, tá? Vão ganhando experiência e tudo mais. Então, é bem interessante o jogo nessa parte, assim. E outra coisa que lembra um pouquinho o Warhammer também, é que você pode posicionar elas e virar elas pro lado que você quer, tá vendo? Isso aqui é bem interessante, mais pra frente vocês vão ver, quando a gente tiver mais unidades. Dependendo do lado que você tá virado, você não consegue atirar pelo outro, enfim. É bem complicado, deixa eu numerar aqui rapidinho. Dois, um, o cara que venha pra cá, por favor. E um, dois, cá, por favor. Dois, eu tô mandando colocar aqui, what the fuck. Oh, crap. Tá falando que eu não posso atirar nas minhas próprias unidades, então, eu tô sem visão aqui. Por exemplo, esse cara aqui, ele não consegue atirar atravessado aqui, porque essa unidade tá na frente, tá vendo? Tá, contudo, eu consigo atirar aqui no meio, então, isso tá ok. Eu vim pra cá. Unidade, acho que aqui é um pouquinho melhor. Por exemplo, eu vou entrar um pouco na frente dos Raifamans aqui, esses caras aqui, são atiradores de elite, tá? Mas eu prefiro não perder meu exército do que qualquer outra coisa aqui. Legal, deixa eu ir avançando aqui. Avançar um pouquinho. Vamos avançando aqui, ganhando posição, né? É importante dizer que tem duas formas de movimento. Você pode andar e atacar, ou você pode só andar. Tem uma grande diferença nisso. Pra andar e atacar, você tem que apertar A. Se você não apertar A, você só anda, tá? Então, tem isso. Eu bombardei ali, só que alguns caras ali fugiram. Alguns insetos, porque os caras não são tão bons assim. Caramba! Um pouco de bolo foi embora. Fiquei em seguida, antes de chegar ao sétil. Beleza, vamos lá. Vou pegar todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pega os caras. Estão gritando. A galera para de atirar, ó. Bom, deveria, né? Em teoria. Em teoria, deveria. Como eu já joguei, galera, pra mim tá mais tranquilo, porque eu sei da onde vêm os ataques, né? Mas quando você não sabe, o jogo fica bem insano. Porque posição errada, que é coisa desse tipo, pode te dar muitos problemas. Posicionamento errado, eu acho que talvez seja o principal fator de morte nesse jogo. Deixa eu atacar. O cara aqui tá sem posição, tá vendo? Tirar ele pra cá, do lado. Either esses civis ignoraram a ordem de evacuada, mas alguém tá recebendo uma arma de volta na base por errar esses lutadores. Ele tá reclamando, falando que alguns dos civis aqui não obedeceram a ordem de recuar, né? É ruim. Tá, tira. Perfeito. Tomei um pouquinho de dano ali, mas tudo bem. E agora, número um vem pra cá, número dois vem pra cá. Vamos pegar a munição aqui dos civis, né? Das partes das missões. Tá vendo que a barrinha amarela tá subindo? Se ela subiu, a gente capturou a munição ali, tranquilo. Vamos pegar essas armas. Não que esses caras estarão usando. Parece que ela não me lembra agora. Vamos por aqui. Muito bom controlar eles separados. Tá bom. Aqueles caras ali tão passando mal. Tá ali. Sempre bom pegar localizações que você vai conseguir atirar, né? Tá. Vamos posicionar aqui. Tem que ver que a gente não pode atirar através das unidades. Relaxa. Posicionar um pouquinho mais aqui. Tá bom. Estamos bem posicionados aqui. Ok. Fiz com sucesso. Tá. Ah, você me deu o controle disso aqui tudo. É legal. E agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? Eu vou dividir isso aqui em esquadrão, galera. Da maneira mais ou menos que eu gosto, tá? Vamos mostrar pra vocês. Ah, esse aqui é um engenheiro. Ele atira fogo e tal. Um bom, muito bom pra combate direto. Só que ele é um pouco mais fraco. Eu vou numerar isso aqui como CTRL 1. Ah, e esses outros dois caras aqui vão se... Opa, a frente. O iPhone aqui tá ok. Legal. Não tem problema nenhum. Vai conseguir atirar. Deve-se recuar um pouquinho esse cara. Só pra abrir espaço aqui pra esses caras aqui de trás atirarem também. Vamos bem, galera. Bem posicionados, eu acho. Pode ir um pouquinho aqui pra frente. Não tá vindo daqui mesmo. Então, tranquilo, a gente toma essa posição. Legal. Andando aqui. É movimentação de tropa de Warhammer mesmo, galera. Não tem segredo, não. Pode ficar um pouquinho. Ah, você. Cara aqui. Engenheiros. Corrida pra trás. Sem visão por algum motivo. Vamos capturar a estação aqui. Legal. E aqui na estação, galera, quando você pega a estação de rádio, né? Eu vou mostrar pra vocês. Quando você pega a estação de rádio, você pode começar a... A chamar. A chamar. Reforço. Então, esse exército aqui que não tá bem, tá vendo? Ele não tá bem amarelo aqui. Nós vamos conseguir recuperar ele, tá vendo? Então, isso é muito bom. Aqui eu vou ter problemas. Tem que eu vou. Esses caras aqui. Não me lembro se vem por aqui ou se vem por trás agora. Não me lembro. Sir, o comandante é radioado em alerta. Ok? Por aqui. Muitos movimentos para o oeste. Legal. Ok. As coisas estão começando a ficar interessantes. Olha só, pessoal. Forma um perímetro. Estão começando a ficar interessantes. Legal. Você vem pra cá, você vem pra cá. Deixa eu movimentar esses caras aqui. Quero esses rifles aqui. Rifles aqui. E esse cara eu vou colocar um pouquinho pra trás aqui. Se não gostar de ver os meus. Legal. Defendendo o perímetro aqui, mais ou menos. Não me lembro se vem desse lado, tá, galera? Aqui eles vêm. Olha só, assista os seus filhos de fogo. Vou curar esses caras aqui. Os caras eu vou colocar aqui atrás. Garantir, qualquer coisa eu movimento esses caras aqui da frente. É, eles estão vindo só desse lado, aparentemente. Uma das coisas que eu não mostrei é que dá pra tirar granadas, sim, galera. E essas granadas são muito salvadoras. Vou tirar uma aqui também. Beleza? Ela tem um tempo ali pra explodir. Na hora que ela explode, ela costuma salvar vidas. Fica uma granadinha lá. Ok? Tranquilo por enquanto. Vamos lá segurando. Joga uma granada aqui também, por favor. Legal. Jogou. Legal, né? Seguramos. Tem grandes problemas. Tem alguma ali também. Por que esses caras aqui pararam aqui? Não faz muito sentido. Tudo bem? Travaram ali, tá vendo, galera? Tem algum bug. Ah, não. É por causa do fogo. Eles ficaram presos no fogo. Ah, então o fogo retém eles. Legal. Bom saber. Bom saber. Interessante. Tá bom. Eu deveria usar isso mais tempo, então. Mas, às vezes, eles não passam pelo fogo. Ok. Destruídos com sucesso. Legal. Agora eu tenho que vir pra cá mesmo. Eu me lembro disso. Outstanding. Essa área tá mais quente do que a gente achava. A área tá mais quente do que a gente achava. Beleza, senhor. Bug activity is too strong. Command is recalling you to Delta 4 base. It's too strong. Ok. Beleza. Let's go. A gente vai lá ajudar os caras. That route won't be pretty. Rough terrain. Lots of hot holes with bugs. But you gotta punch through. Deixa comigo. Vou fazer um pouquinho diferente aqui, galera. Vou fazer um pouquinho diferente. Tirar. Já contou um. Pra cá. Assim é o que tem os engenheiros e os Reifmans em posições diferentes. Então, gostaria de vir por baixo. Talvez vir por baixo um pouco. Vim por baixo é um pouquinho melhor. Passo aqui. Carinhas do fogo. Deter esses bugs. Mais ou menos. Deu um pequeno problema ali. Tranquilo. Vamos vir pra cá. Deixa eu colocar os... Aqui. Aqui. Vou aumentar. Vai ter que ser assim mesmo. Um pouco. Tá tranquilo. Você venha pra cá. Gritando. Cal. Corremos gritando. Levamos dano ali, infelizmente. Isso aqui. Pega isso aqui. Vamos pegar as munições aqui de novo. Let's go. Munições pegas com sucesso. Vocês ficam aqui. Caras ficam aqui. Esses colonistas tinham armas. Mas eles não tinham treinamento ou disciplina. É por isso que nós estamos vivos. E eles não. Esses colonistas tinham atirado. Mas tudo bem. Deixa eu colocar esses caras aqui. Acá. Rapidinho. E aqui tem insetos. Talvez ainda não tem. Tem fogo ali neles. Eu não deixo eles se movimentarem A gente não perde nossos Carinhas Essa unidade entra pra cá Pra pegar aquele cara lá de longe Ok Vamos pra cá, por favor Andando aqui devagarzinho, né, galera Devagarzinho, assim, ó Andando aqui tranquilamente Lembrando que tem o mapinha, a parte vermelha Porque deu problema, deu ruim, né Caras não podem espalhar muito Lembrando que engenheiros e soldados E os rifles aqui Eles se complementam, né É bom utilizar as duas coisas Bem-vindos ao Delta IV Agora, se você quiser ir atrás dessas paredes Ah, se eu não me engano aqui também vai ter treta Eu vou ter que espalhar um pouquinho de frente Vai vir desse lado, vai vir desse lado Ok Ok Ah Vou colocar isso aqui Engenheiros eu vou colocar por aqui Ricos eu vou trazer pra cá Tá Inclusive Vou colocar umas minas aqui Charge Jogo fogo aí na frente A gente não Os caras não passarem aqui, né Pronto Abriram Vamos lá pra cima Com todo mundo Legal Pararam, porque eu joguei o fogo aqui, né, galera Porque daí eles ao invés de passar aqui Eles tem que dar a volta, né Isso aqui ajuda a gente a proteger Não estamos prontos ainda Vem naquelas paredes e se prepara Vamos para as barreiras Barreiras Ok, vocês apes Showem aquelas paredes o que você está feito Vou subir também E gentilmente Inclusive Joga fogo lá Joga fogo aqui Joga uma mina, uma bomba aqui Seguramos, né Oh, God Meus Heifens Estão morrendo Aguardar, por favor Thank you Ouch Tá bom Sobrevivemos Ah, esse cara que levou bastante dano, tá vendo E ele é maluco Vem para o médico Todo mundo Vem encontrar um médico Ok Todos os machucados vão encontrar um médico E todo o restante vai achar uma bebida, né, galera Galera, o jogo é bem interessante, tá Isso aqui nós vemos Só dois tipos de unidades Eu sei que tem mais Você tem lá Um atirador de elite Você tem algumas outras unidades Aqui dentro do jogo With the size of the bug problem now clear Immediate action is needed The mobile infantry moves into gear to protect Colasha Its minds and its people Ok Então agora tem proteção lá E o que que acontece, galera Ah Eu acabei não mostrando pra vocês Mas as unidades elas vão evoluindo Elas vão ganhando ataque, né Eu não sei se elas ganham novas habilidades O que eu sei é que no nível 3 Mas você pode habilitar uma habilidade que dita elite, né Eu ainda não cheguei a esse ponto Mas eu sei que existem essas habilidades E que você pode ter dois, sei lá Dois engenheiros com habilidades diferentes Para situações diferentes, por exemplo Então é um jogo bem diverso aqui É um jogo que traz muita possibilidade Eu gostei bastante, galera Eu estou... Eu confesso que eu não tava num hype gigantesco De Star Trek Troopers Apesar da temática Dos negócios serem bem bacanas, né Não é meu estilo de jogo Mas eu confesso que jogando Me agradou bem mais Do que a impressão que de fato eu tinha do jogo Então se você quer tentar Se você quer testar o jogo O link tá aqui na descrição Clica lá e abaixa Eu acho que vai ser mais um jogo sucesso Aqui da Slytherin Eu acho que eles acertaram de novo, né Ah E é isso, galera Espero que tenham gostado Isso aqui foram as minhas primeiras impressões De Star Trek Troopers A equilibração do Aka E até mais Tchau 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 Tchau